E os atletas da Unify aproveitaram a manhã de folga e foram até a Guaí participar de um treino com crianças e adolescentes. Mais uma ação do projeto Basquete e Cidadania. Os atletas da equipe de Basquete Unify São João bateram uma bolinha com estudantes da Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço, de Aguaí, em mais uma edição do projeto Basquete e Cidadania. Os jogadores da Unify estavam com a mira afiada, porém, os jovens também mostraram muita habilidade durante a partida. Dá muita felicidade em mim, porque eu demorei para adaptar, fazer tudo isso. E agora, para vencer, é uma grande felicidade. É uma experiência muito boa, porque eu quero estar aqui neles no futuro. É uma alegria e tanto, porque os caras são campeões regionais, paulistas, e os caras são mais avançados que nós, e dá mais vontade de treinar essas coisas, continuar a jogar com eles. Eu fico feliz em poder ser um espelho para essa molecada. Que eles me virem em quadra e querem fazer igual, ou tentar fazer melhor, porque é o que eu tento passar para eles, que não tentar ser igual a mim, mas melhor do que eu. Além do desenvolvimento esportivo, o projeto tem um viés social. Como explicam as representantes da Escola Goiana e o técnico da equipe de basquete sanjuanense. Através do esporte, eles saem um pouco, tanto dessa parte, que hoje em dia está muito feia, né, em relação ao caso das drogas, né, eles se distanciam um pouco disso. E também, o esporte traz essa disciplina, né, no caso do basquete, eles ficam mais focados nas matérias, acho que traz isso para eles. Muitos saem daqui, né, e vão fazer faculdade lá, e a maioria faz educação física, escolhe justamente por causa do esporte. Eu comecei através de uma coisa assim, eu acho que isso aqui, esporte para mim é tudo. Esporte é capaz de mudar a vida de algumas crianças. Muitos deles aí são de periferia, não tem muitas condições financeiras, né, então enxergam no esporte a oportunidade que eles vão ter na vida. Muitos deles aí são de periferia, não tem muitas condições financeiras, né,